Com base no que dispõe o Decreto Estadual 46.534, 2009, Regimento Disciplinar Penitenciário do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que será causa de nulidade relativa do procedimento disciplinar, a ausência de cientificação do defensor, ou a inexistência de ciência expressa ao acusado da instauração do procedimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 27 será causa de nulidade absoluta do procedimento disciplinar, a ausência de cientificação do defensor, ou a inexistência de ciência expressa ao acusado da instauração do procedimento.